O sétimo dia consecutivo da greve dos caminhoneiros alterou a rotina de diversos setores da sociedade Gerentes de postos de gasolina não sabiam informar quando aconteceria o reabastecimento Se acabou a gasolina, DJ Paulinho falou que vai buscar de bicicleta né As novinhas de São Paulo tá como, tá ligado né DJ Paulinho Mais uma do Rael junto com o DJ Paulinho Aí eu ligo na novinha, eu ligo nela, eu olho pro teu carro e não tem gasolina Aí eu falei pro DJ Paulinho, DJ Paulinho, como é que eu não vou buscar ela? Ah, o jeito é buscar de bicicleta Novinha, vem se atacar a perereca Novinha, vem se atacar a perereca Novinha, vem se atacar a perereca Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Mas é abusado porque nessa crise, se não tem carro, não tem gasolina, nas buscas de bicicleta Tá ligado né Aí eu ligo na novinha, eu ligo nela, eu olho pro teu carro e não tem gasolina Aí eu falei pro DJ Paulinho, DJ Paulinho, como é que eu não vou buscar ela? Ah, o jeito é buscar de bicicleta Novinha, vem se atacar a perereca Novinha, vem se atacar a perereca Novinha, vem se atacar a perereca Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Se faltou a gasolina, te busco de bicicleta Mas é abusado porque nessa crise, se não tem carro, não tem gasolina, nas buscas de bicicleta Tá ligado né Mais uma do Rael junto com o DJ Paulinho Respeita 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 Respeita